Música Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicasio e a publicitária Júlia Scheibel. Música Bom dia, ouvintes. Boa tarde ou boa noite, né? Você sabe a hora que eles vão ouvir? Mas é, mas o dia tem 24 horas. É sempre bom dia, você acorda 11 da noite, bom dia, dia. Bom dia, dia. Do autor de A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. O livro de Mark Manson se chama Fudeu Geral, um livro sobre esperança. Ele coloca essa interrogação. Eu detestei esse livro. Gastei R$ 47,00 porque eu primeiro comprei no Kindle. Paguei R$ 17,00, como eu não consegui ler, eu comprei ele impresso. Pra tentar fazer esse podcast hoje. Então, Júlia, não me convide a voltar a ler Mark Manson, por favor. Já quero ler o próximo dele. Eu gosto de Mark Manson. Pra mim, ele é a prática da filosofia. Mas, assim, com o quê de vida real, né? Eu sinto nele um pouco de nilismo, assim. Acho que ele tem uma visão muito prática da vida, assim, sem grandes florzinhas. E ele é porrada na cara. Fala do jeito dele, meio jovem. E fala de coisas bastante existenciais mesmo. Eu acho que ele é prático da filosofia. Gosto de Mark Manson. É, ele tem 38 anos. É casado com uma brasileira. E, enfim. Enfim, deixa ele. O capítulo primeiro, A Verdade Desconfortável. O livro, vale falar que o livro é dividido em duas partes. A primeira é sobre esperança. E a segunda é fudeu geral. Na primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 5º. E na segunda parte, do 6º ao 9º. Então, quando a gente vai na primeira parte, que fala sobre esperança. A gente vai para o primeiro capítulo, que a verdade é desconfortável. E nessa verdade desconfortável, ele tenta detonar de todas as formas a questão da esperança. Ele diz que as pessoas, elas têm a necessidade de ter esperança para ter um sentido na vida. E que, na verdade, a vida não tem sentido. Por que eu acho um grande problema esse primeiro capítulo? E se eu tivesse comprado esse livro sem o propósito do podcast, eu teria parado nele. Porque as pessoas, elas não se resumem ao que elas querem para o futuro. O ser humano é extremamente complexo em todas as suas dores. Então, às vezes, você precisa de um olhar mais positivo para você seguir vivendo. E ele critica isso. Ele diz que essa é a verdade desconfortável. Que isso só existe para a gente continuar vivendo. E eu acho que essa é uma visão cruel e não verdadeira. Por isso que eu digo que ele é muito prático e que é uma visão unilista. Porque ele olha essa esperança como uma forma de viver da pessoa. E que cada um tem a sua esperança. Que cada um tem, assim, vamos dizer, aquele troféu, aquele objetivo de vida. Que até mais para frente ele fala que se chama valor deus. O valor deus de cada um, né? Mas logo no começo, quando ele traz a verdade desconfortável, ele conta a história de um herói no nazismo, né? E ele fala muito que herói, ele cria uma esperança onde não existe. Porque a gente vê, assim, aquele ao redor todo fodido, né? Assim, aquela situação de vida insalubre. E o herói vem, surge, trazendo uma esperança, né? Então, ele também fala que muitas vezes o ser humano, quando ele traz essa esperança, é acender o fósforo que ilumina o breu. A tentativa de trazer um pouco de luz. Me lembra até, assim, lucidez vem daí, né? De trazer um pouco de luz, né? E que precisamos de esperança. Ele não diz, pelo contrário, ele diz que isso é importante. Mas que cada um tem a sua visão de esperança. Não. Justamente é o contrário. Ele não diz que precisa de esperança. Tanto é que a segunda parte do livro é justamente não ter esperança. E ele detona a esperança, olha a frase que ele usa. São essas narrativas de esperança que dão à nossa vida um senso de propósito. Não só sugerem que existe algo melhor no futuro, mas também que é possível sair e alcançar esse algo melhor. Quando ficam tagarelando sobre a necessidade de encontrar seu propósito na vida, o que as pessoas realmente querem dizer é que não conseguem mais ver com clareza o que é importante. Que não sabem mais o que é o uso válido do seu tempo limitado na Terra. Resumindo, não sabem mais em que depositar esperança. Essas pessoas estão com dificuldade para enxergar qual deveria ser o antes e o depois da própria vida. Então, porque ele disse que quando a gente começa a buscar qual o seu propósito de vida, e hoje isso é muito vendável, né? Tem milhares de livros sobre propósito, coaches e programas e etc. Por quê? Porque ele vê muito disso, dessa necessidade de mudar o ser que você é, como uma prática do marketing. Isso é uma prática hoje em dia, da mudança do... A gente falou daquela positividade existencial e excessiva. Não, então, eu acho que ele realmente quer criticar isso. Mas, na minha opinião, esse livro, ele pegou uma ideia muito boa, jogou tudo num saco, sacudiu, criou os capítulos, e depois foi pegar uma riqueza bibliográfica para justificar o que ele está dizendo. Porque se você vai no final do livro e você vê o tanto de autor que ele cita, parece uma tese de mestrado. Então, eu tenho a impressão que é isso. Eu não consigo ver uma coesão nesse pensamento dele. Eu acho que isso só começa no capítulo 7, sétimo para o final. Que é na segunda parte do livro. Na segunda parte do livro, que eu consigo entender para onde ele quer ir. E, realmente, eu acho que é um livro de desesperança. É um livro que leva as pessoas para o caos de si mesma, sabe? Pois é. Você não gostou também da Sutil Arte Ligar o Foda-se? Não. E eu gostei dele também. E o Sutil Arte Ligar o Foda-se, inclusive, é indicado para vários psicólogos e indicam para os seus pacientes. Imagina se os psicólogos indicam uma coisa, vamos dizer assim, negativa. É porque, na verdade, quando você vai para esse livro, e se você já está com uma visão negativa, ou se você já está na merda de alguma forma, ele te dá alguma esperança. Porque ele tira um pouco dessa visão de que, sim, se você não está fofes e lindo, como várias pessoas estão buscando o seu propósito, você não entrou dentro dessa vertente, vamos dizer assim, de venda do marketing, você está olhando o mundo de uma forma que muitos desenhos até fazem essa percepção, vamos dizer assim, não é negativa, mas uma percepção muito realista, que a gente chama até que realismo demais. Esse livro vai um pouco para isso. Eu me divirto com esse livro. Não, ele fala muito palavrão. Eu acho que o Mark Manson deveria escrever, não esse tipo de livro, ele deveria escrever ficção. Eu acho que eles teriam um grande futuro na ficção. Ah, não sei. Capítulo 2. É, vamos primeiro olhar os capítulos. O primeiro é a verdade desconfortável. A gente acabou de passar por ele. Então, e aí eu acho muito interessante a história que ele conta da morte do avô dele. Que com a morte do avô dele, ele criou um sentido de que ele pensava assim, eu vou ser uma pessoa melhor em prol do meu avô que morreu. E aí ele vive com isso com um grande propósito. Ele fala que isso foi durante um bom tempo da vida dele o propósito. Ser um neto para meu avô ter orgulho de mim. Que o avô já morreu. E depois quando ele parou e observou que aquilo tinha sido um objetivo de vida para ele, de ser uma pessoa melhor, mas que ele parou e analisou a relação dele com o avô. Ele não tinha uma relação próxima com o avô. Eles não se visitavam. Ele falou assim, da onde que eu tirei que eu tenho que fazer ele? Assim, ser o melhor neto para um avô que não foi uma convivência diária comigo. Só porque ele morreu. Porque normalmente a gente tem essa mania de que quem morre, depois vira estrelinha e é a pessoa mais importante da nossa vida. Que muitas vezes na prática não foi. Então ele pega e acorda para essa verdade. Ele chama de verdade desconfortável isso. Quando você enxerga, você sai de uma ilusão. E a ilusão existem várias. Na verdade, desconfortável que ele também explica isso, é justamente a busca do caos. Não é a busca do caos, é a busca da verdade. Não é a verdade, mas assim, sair da ilusão. Mas não é a ilusão enquanto ilusão. É a ilusão que de alguma forma te afeta negativamente. Nem sempre negativamente. Para ele era positivo, porque fazia ele andar. Ele falou que durante muito tempo, valeu a pena eu pensar assim no meu avô. Não, então. Só que ele vê... Qual que é a verdade desconfortante? É não pensar assim mais. É, é sair de uma visão, vamos dizer assim, imatura. Eu não considero essa visão imatura. Quando você busca um propósito para seguir em frente, eu acho que isso é extremamente perfeito. E ele até diz de um cara que ficava sempre com medo. Lembra? Lá no final do livro, ele conta de um cara que tinha medo... Acordava cedo porque ele tinha medo que alguém fosse matá-lo. Ele sempre imaginava que iria matá-lo dormindo. É, então ele tinha isso. E que ele passou o resto da vida com esse emocional, vamos dizer, ligado nessa imaginação, nesse imaginário. E que se manteve... Ele mesmo fala que pode se manter um imaginário. Que isso te faz de andar melhor. Não, mas ele critica. Esse é o meu ponto em relação ao livro. Se a pessoa, ela não é... Ele faz uma relação entre racional e emocional. Que o grande parte da... Isso aqui já está na questão do autocontrole, né? No capítulo 2. Que boa parte dos filósofos tratavam a razão como sendo o ponto de chegada em algum lugar. Que você não poderia ter emoção. Mas que é justamente o contrário. Eu acho que ele vai bem aí. Quando ele consegue... Comporta, ele vai bem. Quando ele consegue trazer a emoção. Quando ele fala assim... Quando ele consegue entender que a emoção, ela é válida. Só que no final do livro, ele se torna incoerente em vários momentos. A visão dela, gente. Eu continuo gostando dele. Tá, aí passando... Só pra gente fechar, então, o primeiro capítulo, que é a verdade desconfortável. Pra gente entender o que é essa verdade desconfortável. É quando você para de ter um objeto. Você olha um jeito que você vivia. Ou uma ilusão que você tinha. Ou algo que te dava sentido. E que aquilo perde o sentido pra você. Então, verdade desconfortável é cair na realidade. Isso me lembra um pouco do Pondé. Que ele fala... Quando você está no imaginário, na fantasia, você vai cair na realidade. Realidade sempre é melhor do que o imaginário. Porque aí você não tem essa queda. Então, verdade desconfortável é isso aí. É quando você tira aquele sentido de algo que pra você... Ou seja te fazer andar, seja imaginação e tal. Verdade desconfortável. Caiu na realidade. Escute o episódio completo na sua plataforma preferida. Os links estão na descrição do vídeo.